Olá, boa tarde. O governo agora já está no ar. O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender hoje que saúde e emprego caminham juntos na pandemia do coronavírus. Foi durante um encontro com empresários no Supremo Tribunal Federal. Acompanhado de ministros e de representantes da indústria, o presidente Jair Bolsonaro foi a pé ao Supremo Tribunal Federal. Na corte, a comitiva foi recebida pelo presidente do Judiciário, ministro Dias Toffoli. Conciliar a saúde das pessoas e a reativação da economia durante a pandemia do coronavírus fez parte das conversas. Há dois meses eu venho falando que a economia não pode parar porque a economia também é vida. O presidente Jair Bolsonaro passou ao presidente do STF, ministro Dias Toffoli, uma visão da classe industrial. Se a economia não voltar a funcionar, vários setores vão entrar em colapso. Bolsonaro também disse que assinou um decreto incluindo a construção civil entre as áreas essenciais, que não podem parar. Outras virão nas próximas horas, nos próximos dias. Porque o que não está no decreto ficou decidido que, segundo o Supremo Tribunal Federal, que os estados e municípios diriam se poderia ou não funcionar essas categorias. Os industriais esclareceram que a produção de diferentes segmentos tiveram quedas bruscas em abril. E o que está funcionando segue as recomendações do Ministério da Saúde. Toda vez que individualmente eu sou perguntado, bom, mas a siderurgia, a indústria não poderia esperar mais 15 dias para atender o que seria o regramento da Organização Mundial da Saúde, eu informo que a siderurgia não parou, como várias outras atividades não pararam no país. Atividades prioritárias, essenciais. E não pararam com total segurança dos colaboradores, através de protocolos rígidos de segurança e de saúde. O ministro Paulo Guedes defendeu que um sistema de proteção social foi montado, mas que o retorno às atividades econômicas deve ocorrer para dar fôlego às iniciativas do governo. Nesta camada de proteção, temos aí três, quatro meses, que a população brasileira tem meios de subsistência. Só que a informação que os empresários nos trazem, e nós mantemos contato com eles regulares, é de que, embora preservados os sinais de vida da indústria brasileira e do comércio brasileiro, estamos indo para a UTI. O presidente do STF escutou as reivindicações de empresários e do governo e defendeu uma união nacional para enfrentar a crise. Então, essa coordenação, presidente, que eu penso que o Poder Executivo, o presidente da República, junto com seus ministros, chamando os outros poderes, chamando os estados também, os representantes dos municípios, eu penso que é fundamental isso. A gente fica por aqui. Até a próxima edição.